Em Ouro Verde de Minas, a polícia investiga um crime de assassinato em que um homem foi encontrado morto a tiros. Antes do crime, ele teria ido a um bar onde bebia com outras duas pessoas. E o Fantoni Peixe está aqui de volta para contar detalhes desse caso. É, Fantoni, já aconteceu um caso semelhante, né? Está ali no bar jogando a sinuca ou bebendo, daqui a pouco é encontrado morto, vai recair a suspeição em quem estava com ele bebendo, no mínimo, né, Fantoni? Nicomedes, por essas e outras, eu já vou pedir logo para colocar o Disque Denúncia 181, colocar o Curió para cantar. É aquela história, se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. Então, Disque Denúncia 181, 190, 197, todos esses canais de comunicação da polícia são importantes para ajudar a esclarecer um crime que a polícia não recebeu nenhuma informação. A vítima disse que não tinha nenhum problema com ninguém, era pessoa de bom comportamento, não tinha nenhuma pessoa que a estivesse ameaçada. E a polícia só chegou ao local e encontrou o cidadão com cinco perfurações, características de arma de fogo, caído próximo à bicicleta e aí começaram a fazer aquela regressão, conforme você citou aí. Então, vamos fazer uma regressão de tempo aqui. Peraí, mas antes desse corpo, desse cidadão ser encontrado morto aqui próximo a essa bicicleta, o que aconteceu com ele? Aí ele estava em um bar, com quem? Com duas pessoas. O que eles fizeram? Faziam uso de bebida alcoólica, conversavam. Saíram normalmente do estabelecimento, a vítima foi em direção para a casa dela, não chegou, as pessoas estranharam. Falaram, peraí, por que ainda não chegou? Saiu do bar, ainda não chegou, então vamos percorrer o caminho. E aí encontra o cidadão morto. E é somente isso, até agora, que a polícia militar tem lá na cidade de Ouro Verde de Minas, num sítio, no córrego Queixada 2, esse cidadão, José Francisco da Silva, de 48 anos, encontrado morto. Então, Nicomédias, vamos colocar o curió para cantar, porque, conforme você sempre diz, tem sempre alguém que ouviu alguma coisa, conversa, se no local não ouviram nada, você pode ter certeza que daqui a pouco alguém vai falar algo a respeito da vítima ou dos suspeitos, em alguma conversa informal descontraída, naquela conversinha bem mineira, lá na zona rural de Ouro Verde de Minas, alguém solta alguma coisinha, solta aquela pérola que a polícia precisa para poder investigar e chegar à autoria desse crime, Nicomédias. Falar igual falavam meus avós, né, Fantônia? Assunta só. É, talvez você escutou alguma coisa aí, assuntou, já passa pra frente.